Maria Leite Almeida. Quantos anos? A idade, 77. 77? 77 anos. A senhora foi casada com quem? O marido da senhora, o nome? Martinho Pereira de Almeida. Sim. A senhora era professora, eterna professora. Fui professora desde... Ensinei particular nos anos de 58 e 60. E depois fui nomeada pela prefeitura no dia... 23 de julho de 62. A senhora passou quantos anos casada? 15 anos e 3 meses. Deixa eu ver. Janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. 15 anos, 3 meses e 20 dias. Sim. Aí quantos filhos teve? Seis. Diga o nome dos filhos. Seis filhos, criei cinco. Sim, diga o nome. É... O nome. Dito Deus? Sim. José Robson, Leite de Almeida. É o mais velho? Sim. Depois Ana Maria Almeida Oliveira, Glaucia, Leite de Almeida, Mércia Maria Leite de Almeida, e Daniela Leite de Almeida. A senhora tem neto e bisneto? Tenho. Quantos netos? Nove netos. Nove netos? É. E um bisneto. E um bisneto? Sim. Aí como era nesse tempo a ensinar? O trabalho, ensinar, ensinar, como era? Como era o trabalho de ensinar? Sim. Era difícil, fácil, como era a dificuldade. O ensino naquele tempo era diferente de hoje. Era... Ninguém tinha o material que tem hoje. Era mais difícil as coisas. Era tudo difícil. E quando começamos a trabalhar aqui pela prefeitura, nós não tínhamos nem uma escola que fosse efetiva da prefeitura de Campina. Ficou ensinando... A gente ensinou na associação. Depois foi para a empresa de luz, que hoje foi a Cresce Majanoca. Aí de lá foi que foi construído o ginásio. O prefeito de Campina, Luiz Motafilho, ele terminou a construção do ginásio. Quando foi no dia 22 de maio, dia 72. 28 de maio de 72 foi inaugurado. Aí quando foi no mês de julho de 72, nós passamos a lecionar no ginásio. A diretora era Luzene Viturino Soares. E as festas de Bom Jesus, como era? A festa nem se fala. De 61, que eu fui garçonete em 61. Sim, a senhora foi garçonete. Fui garçonete na festa de 61. Mocinha nova, não era? Quantos anos de idade tinha? Se lembra? Estava com 17 anos. A festa foi do dia 5 ao dia 8 de janeiro de 61. Interessante que no dia 1º a festa foi na 5ª-feira, faltou energia, era o motor. Aí nesse dia ninguém foi para o pavilhão. Ficou todo mundo esperando. Só no outro dia, na 6ª-feira, foi que chegou a energia. Aí quando foi, era uma festa muito bonita. No domingo tinha a coroação da rainha. Na festa de 61 foi socorro de João, socorro de Sê Marposa, que foi a candidata, junto com o Disa de Neto de Seu Lucas. Com Deus me ajudando, o Zé Almeida, que foi uma força para mim. Me ajudou muito o Zé Almeida. Me deu toda a força. Robson foi estudar. Com 15 anos, Robson foi estudar no Redentorista. Terminou, foi para São Luís, dia 16 de janeiro de 89. Ele foi para São Luís. E graças a Deus, até hoje, 32 anos e tanto que mora lá. Graças a Deus tem sido tudo para mim e para meus filhos. Graças a Deus. Sou muito feliz com meus filhos. Agradeço muito a Deus. E por muitas pessoas que ficaram ao meu redor, me dando toda a força para eu levar o barco para a frente. E o Zé Almeida, com a família dele, até hoje, tem sido tudo para mim. E para Robson foi como se fosse um pai. A menina aqui, tudo, eu tenho sentido. O Zé Almeida como se fosse um avô. Na residência do ilustre Zé Inácio Gomes e da eterna professora, Dona Geraldina. Zé Inácio, por favor, começar pelo senhor. Liga seu nome completo. Zé Inácio Gomes de Almeida. Quantos anos de idade, Zé Inácio? 85. 85? Correto. Zé Inácio, quantos anos de casado, Zé Inácio? 53. 53? Sim. Quantos filhos vocês tiveram? Um casal. Um casal? Diga o nome completo do seu filho. É Inácio de Loyola Alves de Almeida. E da sua filha? Antônia Maria Alves de Almeida. Sim. Vocês têm neto? Tem, a Maria Alves de Almeida. Tem mulher, quer? Temos, 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 há duas, de Loyola tem uma filha e de mulher e de Antônia Maria tem duas. Sim. São cinco netos. Cinco netos. Zé Inácio, o senhor trabalhava em quê? Trabalhei na Selby quase 20 anos. Na Selby que hoje é energia, Zé. Sim, Zé Inácio. O senhor trabalhava em quê? Diga. É leitorista. Leitorista, Zé Inácio. Correto. Era em Boa Vista ou no ensino? Não, eu comecei, eu comecei. No ensino de Campina. Era, porque aqui pertencia a Campina Grande, mas eu trabalhei no Católico Boa Vista e trabalhei, vamos dizer, no posto Serrotão, subindo naquela BR-230, né? Eu fiz ali até lá em Zé Rocha, ali era o quê? Aí o senhor era de pés ou de carro? De pé. Diga o seu nome completo. Geraldo de Naube e de Almeida. Dona Geraltina, quantos anos de idade a senhora tem? 85. 85? Ensinou aonde? Era aonde que a senhora ensinava? Ensinei lá no Açude, em Zé Almeida. No Açude, lá em Zé Almeida? Sim. Sim. Ensinei ali no São Pedro, Martínez e Zé Augustinho. Era do grupo. Grupo Escolar de Androso. De Androso? De Androso. Sim. Porque era como se fosse emprestado. Era como se fosse emprestado, porque ela era funcionária da prefeitura, né? Era de Campina. Sim, porque o Teodoro pertencia ao Estado e pertence, né? Sim. E era emprestada a... Era do Brasil, né? A prefeitura de Campina Grande era emprestada. Também ensinei. Depois eu trouxe o esquema e me botou pra assinar pra testelagem. Sim. Eu fui pra... A senhora gosta de artesanato? Gosto. Eu fui pra Mogueirão, passei o meio lá pra aprender a tecer rede. E foi, rapaz? E teceu. Sim. Pode falar o que a senhora quiser. A senhora tem muita informação, como sei, né? Eu trouxe três redes feitas lá. A senhora pude comprar lá. Não conhecia ninguém, mas o pessoal era muito bom. Era príncipe. É. Eu muito agradeço ao bom Jesus do martírio. Pela família, né? Que tem. Pela família que tenho. Graças a Deus. Pelo marido que tenho. E pelos anos que Jesus nos concedeu. A mim, a ele. Eu fui 85 e ele vai completar no fim do ano, 86. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao bom Jesus do martírio, que sempre me deu coragem para que eu faça o que... Tudo que foi necessário, que estava no meu alcance, eu fiz com muito amor e com muito carinho. E mais faria hoje se eu tivesse uma idade que eu pudesse bem com ela, né? A saúde melhor e tal. Mas tá. Estou muito feliz. Muito feliz pelo que Deus me cuidou. Muito obrigado a vocês e que Deus abençoe ao senhor e à senhora e dê muitos anos de vida com muita paz e saúde. Muito obrigado. E o bom Jesus do martírio nos proteja. A todos nós. O senhor autoriza eu colocar no meu canal, no YouTube? Autoriza? Demais até, pelo amor de Deus. Tá autorizado, né, dona Geraldina? João, diga seu nome completo. João da Silva Lira. João da Silva Lira. Quantos anos? 72. 72. Nasci de 49. Você é de onde, João? São Sebastião do Imbuzeiro. São Sebastião do Imbuzeiro era que pertencia a Monteiro, né? É, do município de Monteiro. De Monteiro. Você nasceu lá, foi? Nasci em um lugar chamado Lubejada. Era o que? Esse nome? É Sinto. Sinto? É. Pertenceu a São Sebastião do Imbuzeiro? Pertenceu ao município. Só que eu sou conhecido nesse escanto por João da Véia. Por João da Véia? É João da Véia. Sim. DR do DR de João da Véia. Sou fundador do DR. É. Aí você funcionar do DR só conhecido por João da Véia. Conhecido por João da Véia. Sim. E aí como foi que você chegou a Boa Vista? Boa Vista eu cheguei em 68. Foi? A Ponto do Urubu. A Ponto do Urubu? A Ponto do Urubu. Peguei a Maestrada do Bravo. Sim. Você veio a Maestrada do Helva. Sim. Outra Maestrada do Helva e a Ponto do Urubu. Ponto do Urubu. Ponto do Urubu, sim. Sim. E aí? Aí como foi que você conheceu a Dona Maria? A Dona Maria conheceu a Elva do Bravo como professora. Como professora? É. Eu era noivo de Ponto Amor, na minha terra. Sim. E por coincidência encontrei com ela e eu já era minha esposa. Sim. Aí você é um rapazinho novo, né? Realmente moço. Rapazinho novo. Aí namorou com a Dona Maria e casou. Aí quantos anos foi que mora em Boa Vista? 49 anos. 49 anos que você mora em Boa Vista? Moro em Boa Vista. Sim. E o meu orgulho de ir a Boa Vista, uma cidade calma e sardinha. Para quem não conhece, pode saber que Boa Vista é um lugar do mais calmo do avião no mundo. Adorou ter uma vez. Maria do Socorro de Almeida Silva. Quantos anos de idade? 76. Complete 77, se Deus quiser, no dia 25 de dezembro desse ano. Desse ano, né? Se Deus quiser. Isso. Aí como é o nome dos seus pais? Cícero Vicente da Paixão e Josefa Soares de Almeida. E por que chama Maria de Finha? Diga. Porque minha mãe chamava-se Josefa e chamava ela Finha. Finha era o quê? Uma apelida? Era. É porque a gente só conhece você em Boa Vista como Maria de Finha. Maria de Finha, é. Não é? Ninguém sabe que minha mãe é. Não, ninguém sabe nem quem é Maria de João. É. Porque você é Maria de Finha. É. Como foi que começou a profissão de professora? Eu comecei em 1962, no Bravo. No Bravo? No Bravo. Comecei, passei em 1962, 63, 64 na casa de Lola. Trabalhar no Polo Seixo. É quem era a diretora lá do Polo Seixo? Era o quê? Quem era a diretora? A diretora. Sim. Primeiramente, a diretora, nossa diretora era Luzino. Luzino e seu Biba. Depois de Luzino, Luzino e Casoso, foi embora para Salvador. Aí ficou nevinha, disse a Silvia Cacetão. Está presente aqui os birnetos de João e Dona Maria. João, diga o nome aí do seu birnetinho aí. João Neto. Que é a minha de rir. Sim. Alice. Diga, Alice, seu nominho. Alice de quem? Diga, meu amor, como é seu nominho? O nome da minha de rir. Diga, Alice. Diga, Alice é o meu. Alice Ameda. A sua filha, que é uma hora em São Paulo. Que é casada com o meu primo Legitmo. Que é casada com o primo Legitmo seu. Marcos, né? Marcos. E que a gente tem ele como filho. E o bom Jesus dos Martins, que nos protege. Protege a minha, protege toda a minha família. Toda a sua família. Seus filhos, seus netos, seus birnetos. Todos eles, eu, todo dia. A seu esposo, né? Bom. Muita saúde. Meu velho também. Que meu velho, meu velho trabalha. Dê muita força e coragem pra meu velho trabalhar. E você é nosso primo, que a gente toda a vida quis bem. E viveu sempre na casa da gente. Eita, foi Faustinho, vou te dizer Que hoje estou com meus binetinhos Por isso eu digo a você Que deixei de tomar conta pelo chão que faz Acaba um pai pra mim, que mora aí no rapaz Mais outra, de qualquer... Diga Assim eu vivo dizendo Que a carreira de um boi brabo Sendo dentro de um baxi Só pega o cavalo bom se for tratado comigo Só pega rapaz solteiro Que o tempo é deixe Boa